O homem foi preso e suspeito de alugar armas para bandidos que assaltavam em Divinópolis. A ficha dele na polícia já é extensa. O revólver calibre .32 com seis cartuchos foi apreendido no bairro Padre Eustáquio, em Divinópolis. A gente recebeu denúncia anônima durante o patrulhamento pelo bairro que o indivíduo de nome Flávio estaria efetuando disparo de arma de fogo próximo à residência dele. E isso aí estaria acontecendo constantemente. Flávio Francisco dos Santos, de 33 anos, mentiu para a polícia sobre a posse da arma. Ele falou que realmente teria arma de fogo, só que ele já teria desfeito dela, vendido por um cidadão na roça. Aí após a conversa com ele, ele autorizou a gente a realizar as buscas na residência dele e a gente conseguiu localizar o revólver calibre .32. Durante investigações, a polícia descobriu que o homem não agia diretamente em roubos na cidade, mas praticava um crime diferente. alugava a arma para assaltantes. A princípio ele falou que teria essa arma só para a segurança dele, né? Porque ele estaria sendo ameaçado. Deve ser por causa do tráfico de drogas, né? Mas a gente suspeita aí que ele está alugando essa arma para a prática de roubos na região lá. Você faz aluguel de arma? Não, senhora. Segundo os moradores, você estaria atirando lá, é verdade? Não, senhora. Não, 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 não.